Fala, meus parça! Fala, galera! Tudo bem? Dá tchau, Lerê! É isso aí, marreto, né? Não olha pra câmera, é isso aí. Nasceu com o dono da passada. Seguinte, papai, hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai responder aí as perguntas que vocês mandaram pra saber. Curiosidades aí sobre o boleiro, sobre a negavé, que não jogou não é nenhum, né, papai? Tu jogou aonde? Tu sabe onde eu joguei, né? Aonde? Se eu for puxar minha história aí, todos os times que eu joguei vão ter que fazer uma série aqui, né? Ah, tá bom. E respeitar minha história, né? Seguinte, rapaziada, pra começar já se inscreve no canal, deixa aquele like europeu. Estamos chegando nos 300 mil inscritos, então se inscreve aí pra gente honrar a passada. Vamos pra primeira pergunta. Arroba do underline Henrique. Qual é? Tchau? Jogaram aonde? Jogaram aonde? Os vizinhos querendo entrosar, hein? É, né? O que é mais difícil? Tchau, tchau! O que é mais difícil? Dar show em final de Champions ou driblar a negavéia pra ir no pagode? Quero só ver o que tu vai responder. Tá bom, vou responder aqui, claro. Seguinte, meus parças. Pra fazer essas duas coisas aí, dar show em final de Champions e driblar a negavéia pra ir no pagode, tem que ter o dom da passada, papai, ó. Tem que saber catear, tem que saber dar elástico com a direita. Tu tá indo no pagode sem me falar? Não, amor, eu só tô respondendo. Não tô dizendo que eu fui no pagode. Tô só dizendo que pra isso acontecer tem que ter o dom. Uhum. E eu tenho o dom. A primeira pergunta que eu tenho aqui é da arroba gabrielwebler__10 O que a Larissa viu em você que não viu nos outros? O dom da passada, né, babai? É eu que tenho que responder. Eu vi um homem romântico, querido, bem conquistador, engraçado, que ganhou meu coração. Ele tem o dom da passada e me conquistou. Ah, bom. Apesar de que tu não jogou no galeta. Nem tu. Tu morreu aqui. Sim, jogou. Próxima pergunta. Arroba murilo__mendes__ Bom dia, papai. Diz aí qual foi a cantada que tu lançou e bagunçou o coração da negavéia. Ah, meus parças, eu falei um monte de coisa pra ela, né, no dia ela quis meter uma passada ela tava meio fria assim, né. Eu disse, ó... Ah, não dá, mano. Quero ver qual que... Eu disse, não... Não adianta tu ser fria comigo porque eu já joguei na neve, né. Gostou dessa. Não é, gostou. Mas é que conquistou ela, eu falei assim, ó... Pode me chamar de bruxo que eu vou te mostrar a magia do amor. Nossa... Eu baguncei, né. Bagunçou. Dá risada que quer dizer que eu baguncei o coração, né. A próxima pergunta é do arroba jrabreu. Como manter essa harmonia durante o casamento? Ah, é muito fácil ser casada com 10... Eu não sou casada ainda porque eu não fui pedida em casamento. Amor, eu ainda não te pedi em casamento porque eu não vou fazer qualquer pedido. Tu merece que eu faça um pedido nível Europa, né. Então, calma teu coração, tu é muito ansiosa. Não, fala. Tô começando a responder aqui em casamento. Ah, sim. No momento certo a gente vai casar, eu vou te dar uma aliança aí com flocos de neve. Mas a questão da nossa relação é muito tranquilo porque eu sou bem extrovertido, ela também é muito de boa. E eu dou risada de tudo. E... O relacionamento é a base de confiança, né. Então apesar de eu viajo, saio pra trabalhar e às vezes fico um mês fora, mas acho que a confiança é tudo. Então eu tenho um grande respeito por ela, ela é um grande respeito por mim, até porque tem que respeitar a minha história, né. Mas assim, faz aí quatro anos que a gente tá junto e... Claro que a gente tem brigas, tem desaventos como qualquer casal. Discussões. Discussões. É, é. Não chegam a ser brigas. Eu acho que briga, nesses quatro anos, briga, briga. Se teve duas, foi muito, né. Então a gente se dá muito bem, até porque, né. Enfim, eu sou dez e faixa aí. Sem conduzir bem, né. A harmonia é ótima. Vamos para mais uma pergunta aqui. Arroba, Erenilson, underline Silva. E aí, boleiro, é mais difícil aguentar a pressão em campo ou a pressão da negavéria? O que que é pressão? Tu sabe o que que é pressão? Tu não sente pressão? Pressão? Não te bota pressão? Ah, tipo, isso aí pra casar foi uma pressão. É que eu, né, a palavra pressão não anda no meu dia-a-dia, né. A próxima pergunta é do arroba.tm, vitinho, underline. Qualquer barulho diferente, ou qualquer música aí é o, é o boleirinho que tá bagunçando aí. Quem manda aí na sua casa, papai? Certeza que é a negavéia. Sim, com certeza sou eu. Mas por que que tu manda, se tu não jogou em lugar nenhum? Porque a honra passada aí eu mando na casa. Ah, mas tu já foi dez e faixa aonde? Aqui na minha casa. Tu nunca puxou a oração no vestiário? Viu? Quem manda sou eu. Tua fotinho já apareceu num telão na escalação? Quem manda sou eu. Quantos gols tu tem na carreira? Quem manda sou eu. Não. Faz de conta que ela manda. Talento, ué. Próxima pergunta. Vini, com dois V, Santana, underline. Qual a sensação de ser casado com alguém que nunca deu um tapa em lugar nenhum? Ele não importa dar tapa em lugar nenhum. Ó, já tá se entregando que não jogou em lugar nenhum. Não. Então, Vini, Santana. É difícil porque ela só fala em português, né? Que nem... As vezes eu acordo e falo um bonjour. As vezes eu acordo e falo um larisende ânima. Ela fica meio perdida, né? Então, essa questão de falar em outro idioma, quando a gente tá em outro país, aí eu tenho que ensinar tudo pra ela, né? Eu nunca fui pra nenhum outro país. Ah, eu me esqueci que eu não tenho passaporte, né? Próxima pergunta. Arroba, Samuca, underline, 81. Já viu o boleiro ganhar algum campeonato? Ai, ai, ai. Tô esperando. Tô esperando o quê? Nunca vi tu ganhar nenhum campeonato. Faz quatro anos que nós estamos juntos. Nunca vi. Mas então, tu tá indo no jogo errado? Louco, tive que mandar fazer uma parede nova ali só pra botar os troféus. Não nessa casa, né? Vai querer fazer isso aí na frente do público aí. Quantos campeonatos eu já ganhei? Não tava junto comigo. Porque eu não vi. Na mudança da casa, a gente teve que vir com um caminhão pra trazer os móveis e um caminhão pra trazer meus troféus. Mas olha, tá. Que invejosa. Só que você não ganhou nenhum título, né? Que invejosa. Vamos para mais uma pergunta. Arroba, Diego, underline, Veres. A nega véia honra passada na hora do almoço e da janta? Ou ela mete migué também? Tamo junto boleiro, tamo junto papai. Pelo meu porte físico, você já pode ver que a nega véia honra passada, né? Eu honro muito bem, né? A nega véia é bagunça. Na cozinha, a nega véia... Eu não meto migué em nenhum momento. Não, tu mete os migué que eu sei. Quando? Na hora de fazer massagem na minha panturra. Na hora que eu peço pra preparar minha banheira de gelo. Sempre tá com desculpinha, né? Quem me mete migué é tu? Quando eu peço pra lavar a louça. Quando eu peço pra varrer o chão. Não, mas olha, né? Ela honra passada, papai. A nega véia é bagunça. Um dia eu vou filmar aí um vídeo ela cozinhando aí. Ela bagunça, papai. Minha última pergunta é do arroba Henrique, underline 29. O boleiro ronca ou ele bufa quando tá dormindo? Eu não sei se eu durmo do lado de uma patroa ou de uma britadeira. Nossa, mano. Durmo de fone, faz quatro anos. Eu nem ronco. Mas como é que tu vai saber? Eu só ronco quando eu tô cansado, né? Nossa, então tá cansado todos. Os dias. Nossa. Tá tudo com ligação. Sim, né? Eu faço gol, né? Todo dia eu tô metendo gol aí. Eu tô cansado. Mas eu não deixo de jogar bola quando tu faz gol. Não. Eu sempre vou jogar. Eu sempre vou jogar. Tá bom. Então, galera, vamos para a última pergunta. A gente queria responder todo mundo. Mas a gente recebeu muitas e muitas perguntas. Mas obrigado. É, é isso aí. Obrigado a todo mundo que participou. Se esse vídeo bombar, a gente vai fazer mais vídeos como esse aí respondendo. É. Tá tomando o Gatorade aqui, ó. Mostra, pessoal. O boleirinho tá tomando um Gatorade. Se esse vídeo bombar, a gente vai fazer mais vídeos como esse. Fazendo resenha. Respondendo a galera. Então já comenta aqui. Se você gostou do vídeo. Se você é casado. Como é que é a sua relação. Se a sua nega velha joga ou não joga. Se ela honra passar. Em lugar nenhum. Já deixa o like. Dogba. Dogba também quer entrosar aí. Vamos lá. Última pergunta. Arroba Maicon com dois i e dois o. Underline 02. Quem honra mais a passada? Nega velha ou você? Eu, né? Eu, né, papai? Eu honro mais a passada. Eu sou dez de faixa, né? Eu honro mais a passada. Eu dou show na cozinha. Sim, mãe. Eu dou show dos gramados. Estou sempre fazendo gol e dedicando pra você. Eu honro a passada. Não, meus pastor. Na verdade, nós dois honramos a passada. Né? Sim. Nega velha tá com moral. Eu tô dando essa moral pra ela, né? Eu tô te dando essa moral. De fazer um vídeo contigo no YouTube. É. Eu honro a passada. É. O bolerinho honra a passada. O bolerinho honra a passada. Todo mundo nessa casa. O bolerinho honra a passada. O dog, balu, namora. Honra a passada. Todo mundo. A família da passada. Então, é isso aí, galera. Eu queria agradecer muito o carinho de vocês. Eu recebo muitas mensagens. Mesmo eu não tendo jogar em lugar nenhum, né? Mas é honra a passada, né? É. É isso aí. Rapaziada, muito obrigado. Valeu o carinho de vocês aí. Que Deus abençoe todas as famílias. A nossa intenção é só fazer uma resenha saudável. Entreter vocês aí. Então, tamo junto. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like. Deixa o like. E sempre honrando o dom da passada. É nóis! É nóis!